Batalha do galo, fala alto minha gang, o que cês querem ver? A galera que é o que? SANTE! SANTE! Enquanto dentro da minha garganteira tá os Lodo Guará e as onças, e elas tão tretando, só que cê é proque dessa track e não tá se limando Que que adianta, Lodo Guará, meu parça no improvisado, chego com Lodo Guará, só que você foi demorado Meu parça, só que cê não pega aqui a visão, eu vou chegando no momento e faço a improvisação Ah, só que cê é fraco e você é fraco nessa batalha, eu sou um lobo, não sou alto, eu fico na frente da navalha Eu amo o tempo, pode falar que eu não sou pilhela, eu passo de frente com frente, eu passo isso pela minha favela É, salva de palma pro dois anão aí, famim! Vamos aqui, Ivan! Começou aqui no Red Zin, vamos aqui! Quem acha que o Red Zin foi mais triativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Red Fire foi mais triativo no primeiro round e faz barulho? É, né? É, né? É isso, né? Vamos ver de novo, mano Quem gritar pra um, tu grita pro outro Sintonia aí na votação pra ficar mais fácil pra mim saber quem levou Barulho muito, barulho para as rimas do Red Zin Barulho muito, barulho para as rimas do Red Fire É, mano, 1-0 aqui, a Red Zin levou Vamos pro segundo round, mano Agora virou aquela briga de qualquer LX-CFZ versus LPZ LPZ versus CFZ Todo mundo vê, 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 hein? Obrigado, mano! Salve o Galo, Gigi, aí, em segundo round, a gente salve, salve, metinho, ô! Eu tô aqui do amor Batalha do Galo, toda quarta-feira, a partir das 12 horas da noite Sábado que vem tem duelo de gigantes, hein, mano? Salve o Galo, Gigi, aí, em segundo round, a gente salve, metinho, né? Batalha do Galo, meu mano, eu chego aqui na disciplina Olhando pra tua cara e a baseia do seu arido Aê, rapaz, cê tá ligado o que eu faço? Arrima improvisada, agora eu te amasso Cê fala que eu sou Zé Provin, cê nem me conhece, moleque do Bilal de Venem Ei, ei, apê, ei, apê, ei, apê, ei, apê Mas tá geralmente isso, meu mano, essa sessão hoje eu vou deixar estendido O seu, o corpo no chão Tá entendendo, meu parceiro? Eu chego aqui na parada Cala tua boca porque tu é mó babaca Ah, vai deixar meu corpo no chão Aqui na parada, tá ligado? Se eu ficar no chão dando risada Aê, palhaço, dá sua cara Porque na sua cara, moleque, agora eu sou metodada Só que aqui agora eu te aburri, mano Pode ir pra, é lá no chão que você vai agonizar Tá entendendo, meu parceiro? Eu tô nervoso Mas tá só animando que esse daqui é... Ah, ah, cê tá nervoso? Eu tô com uma cru Eu vou arrastar seu corpo daqui na zona sul Mas rapaz, tá ligado? É CF, cê na pista Então segura o recado Mas essa daqui é a Cê Santu Leva o meu corpo na zona sul E eu levo o seu direto pro paixão Tá entendendo, meu parceiro? Cala sua boca, você é mó fusão O bagulho de truco Tá ligado? Suas ideias já frustram Sou tipo MC Kevin Se eu morrer, eu faço a minha música Tá ligado? Pode ser a última Porque suas ideias é fruta Ei, tá feio, tá feio Vai, vai, vai Vai, tá tranquilo, rapaz Vai, parça, mata Mata Tá tranquilo, meu parceiro Eu chego aqui na levada Porra Vai, mata Tá ligado? O neguinho tá passando vergonha Tá travado pra caralho TikTok com uma maconha Parça, cê não pode fazer isso Enquanto CF, cê só pica Não improviso Tá ligado, mano Tá soado, meu mano Relax Vamos pra votação, família Quem acha que o mais criativo no primeiro round Agora vai ser difícil, não... Só sei que termina com o Z, tá ligado? LPZ Quem acha que o LPZ foi o mais criativo no segundo round E faz barulho, ô? Quem acha que o CFZ foi o mais criativo no segundo round E faz barulho, ô? É, mano CFZ e Redzim Próxima fase Salva de palmas pros moleque aí, tá linda? Pagam junto, hein? E aí